Bom dia, bom dia gente amada, gente querida, seguidores e seguidoras, já estou aqui com as facas na mão Vamos dar início aqui o almoço, né? Levantei agora, tomei um banho, um delicioso banho E já estou aqui com frango inteiro, hoje eu vou cortar um frango inteiro, naquele dia eu cortei só uma bandinha E vamos iniciar aqui, vou ensinar para vocês como é que corta frango, junta por junta Bom dia, vamos elevar os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra E diante de toda essa tempestade que nós estamos vivendo, que nós estamos passando Tantas turbulências, mas nós temos que se apegar ao Senhor e confiar nele Porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza Que nós venhamos ser como a águia, que oi, não se cansa, não se afadiga Que nós venhamos ser como ela, fortes E com certeza nós vamos vencer mais essa luta, mais essa batalha E aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, renovarão as suas forças Então renove as suas forças no Deus que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer E quero pedir para vocês compartilhar essa live E vamos iniciar aqui cortando frango Já estou aqui com três facas na mão, mas uma é para amolar uma, uma a outra E uma é para ajudar uma a outra, né? Então vamos iniciar E cadê os meus seguidores? Hã? Vamos compartilhar, gente Martinha, já fez o... Ah! A Gracinha Rocha disse que já fez o almoço dele Eu levantei 10 horas, tomei um delicioso banho E estou aqui, ó Com o frango, dá mais de 2kg E eu vou ensinar para vocês Cortar esse frango agora Vamos iniciar amolando as facas Hoje eu estou com dois tipos de faca, né? Porque hoje o frango é maior E eu preciso de uma faca melhor Então vamos amolar as facas, ó Inicia Inicia o seu dia assim Pensando forte Que você será forte Porque se você pensar que é frágil, fraco Você vai acabar se tornando uma pessoa fraca Então inicia o seu dia Pensando assim Hoje o meu dia vai ser melhor do que amanhã E hoje eu vou me tornar mais um dia Como vencedora Olha A gente faz isso, né? Dos dois lados, ó Ontem eu fiz um doce de banana Ao som de uma cabrita verrando, né? Hoje é a do jumento cantando Gente, que legal Então vamos lá Colocar aqui Vou cortar esse frango todo E para vocês verem, viu? Junta por junta, né? Aqui Eu vou Deixar esses couros Para depois Senão vai levar muito tempo, né? Depois eu tiro Colocando na bacia, né? Então, gente Eu gosto sempre de mostrar Eu nas minhas atividades Porque Assim Mesmo diante desses desafios, né? Que a vida tem me proporcionado Eu como uma pessoa Deficiente Estou aqui Mostrando que Não é impossível Quando a gente quer Estou só cortando logo A Martinha A Martinha Brito Eu acho Engraçado Esse seu jeito De amolar a faca, né? Deixa eu cortar aqui Com essa Ó Eu sou bem prevenida Essa daqui Está mais amolada Bem na junta Aqui Estou jogando Dentro da bacia, né? E a gente Deve iniciar Nosso dia assim Aí uma pessoa Me fez uma pergunta Você passa o dia Então, eu quero dizer Para vocês Que Como qualquer Outro ser humano Eu também Também, né? Tem altos e baixos Tem momentos Que não é fácil Mas Eu penso Que Se eu não Lutar por mim Se eu não For por mim Ninguém vai Então, quem tem que Entrar nessa guerra Sou eu Sou eu Que tenho que Entrar nessa guerra Guerra contra a mente Guerra contra o desânimo Guerra contra as fraquezas A nossa vida Ela é feita De altos e baixos De desafios E a gente tem que Acreditar Na gente mesmo Quantas pessoas Gostam de me criticar De Achar que A vida é fácil Que a minha vida É fácil Quem sabe Da realidade Que eu vivo Sou eu Então, por isso Que eu gosto Sempre de estar aqui Junto com vocês Mostrando O meu dia a dia Quantas pessoas Não conseguem Se levantar E deixa De viver a vida Deixa de ser feliz Deixa de existir Pra ficar pensando Só Pra ficar pensando Na negatividade Da vida E se a gente For ficar olhando Só para os problemas A gente afunda A gente fracassa A gente cai A gente não consegue Dar um passo Sozinha A gente não consegue Chegar onde A gente quer Então, o que você Tem que fazer É acreditar em você Investir em você Saber que você É a melhor pessoa Pra acreditar em você É isso que eu tenho Feito E O que acho Que Ai, me gazei Com cusco Eu quero que vocês Façam uma observação Deixa eu ver Neurima Siqueira Essa Martinha Passou tua frase Neurima Não deu pra me ver Ai, um monte Pessoas Estão escrevendo Comentário E não Não deu pra mim ler Então Eu quero que vocês Observem Não sei se vocês Estão percebendo A forma Como Eu corto o frango Observem A versão A contra A forma Dos meus braços Totalmente O contrário Mas Nem por isso Né Ó Ó Aqui Cortando Aí eu tenho Eu tenho Esse perninho Aqui Ó Que ajuda Deixa eu pegar Que isso Que é mais Pra bater O osso Vamos cortar Aqui Pois é Né Que já desistiram Minha vida Se eu disser pra vocês Que Algumas pessoas Já sabem Mas eu já passei Um mês Sem molir Nem água E E E o senhor Me sustentou Até aqui E o senhor Me concedeu Toda essa Fortaleza Toda essa Garra E por isso Que eu estou aqui Com vocês Hoje Cortando Esse frango Pra iniciar O meu Almoço É uma das Coisas Que eu mais Gosto de fazer Eu gosto Muito De cozinhar Graças a Deus E Deus Me deu Esse dom Né De cozinhar Deus me deu Tantos dons Que eu só tenho Que agradecer Tô tirando Todo aquele Poro Poro Do peito Depois eu vou Jogar todos eles Pros cachorros Agora eu vou Fazer um Bifezinho Do peito Aqui Que eu gosto De fazer Eu faço Bife Pra me assar Na grelha Ou então Pra me fazer Creme Tô quase Terminando De cortar Olha Bife Né Valesca Lourenço Bom dia Olha Gente O bife Já tá Feito Aqui Já cortei O frango Todinha Agora Tô cortando Só O peito Vou dar Mais uma Moladinha Aqui Na faca Faquinha De mesa E é isso Sabe Gente Todo dia Eu acordo Pra desafiar A vida Quem não Desafia Né Quem não Desafia A vida Todo novo Dia Que amanhece Ó A gente tem que Enfrentar Existem dias bons Dias maus Dias mais fáceis Dias mais difíceis Mas o senhor Sempre está Em todos Mesmo que Às vezes Ele Ele Nos coloque No deserto Mas Ele É Através Do deserto Que nós Tiramos proveito De muitas Coisas Que nós Aprendemos Muitas lições Que nós Descobrimos O quanto Nós somos Fortes O quanto Nós somos Capazes De superar E Eu vejo Muito isso Eu acredito Que cada um Tem uma Missão E nós Não podemos Abrir mão Dessa missão Que Deus Nos concede Que Deus Nos concedeu O meu fardo Não é leve Mas Mas o senhor Tem Me ajudado A carregar E Olha E por Acreditar Que eu Consigo Chegar Aonde eu Quero Que eu Estou aqui Né Eu estou Aqui Com vocês Vivendo Existindo E sendo Feliz Quase Terminando Aqui o peito Aí eu vou fazer Sopa Tirei Toda O peito Deixei Só o Ossinho Depois Depois eu vou Tirar Toda a pele O resto Dos couro Aqui o Fígado E agora É o meu Dois Pedaços Preferidos Os Pézinhos Os Pézinhos Cozidos Eu gosto De salgar Ele Dois Para o Outro Para fazer Sopa Dois Beijinho Aqui Outro Beijinho E está Fazendo calor Já Esse horário Gente Aí Eu vou Fazer Esse Frango Na Panela De Pressão Já Terminei De Cortar Vocês Estão Vendo Rapidinho Aí Tem Só Esses Cores Aqui Vou Colocar Aqui Depois A gente Vai Colocar Para os Cachorros De Rua Que Tem Aqui Do Lado E Está Aí Baceada De Frango Agora Eu Vou Só Lavar Colocar No Vinagre E Lavar Em Duas Águas Bem Lavadinho E Iniciar O Almoço E Mais Tarde Eu Vou Postar A foto Para Vocês Da Almoço Pronto Tenham Bom Dia E Vamos Viver Não Vamos Pensar Nos Problemas Que A Vida Nos Proporciona E Vamos Entregar O Nosso Caminho Ao Senhor E Confiar Nele Porque Quando Nós Confiamos Nele O Nosso Fardo Se Vamos Entregar O Nosso Caminho Ao Senhor Como Diz A Sua Própria Palavra Entrega O Teu Caminho Ao Senhor E Confia Nele Que O Mais Ele Pará Honório Gomes Está Dando Bom Dia Se As Águas Do Mar Da Vida Quiserem Te Afogar Segura Na Mão De Deus E Vai Se 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 A Jornada Está Pesada Está Difícil A Tua Caminhada Segura Na Mão De Deus E Vai Segura Na Mão De Deus Segura Na Mão De Deus Pois Ela Ela Te Sustentará Não Tema Segue Adiante E Não Moles Para Trás Segura Na Mão De Deus E Vai Gente Tenham A Todos Um Bom Dia E Agora Eu Vou Fazer O Meu Frango Na Panela De Pressão Tchau Tchau